45 45 45 46 46 47 48 49 49 50 51 52 53 53 53 54 54 54 54 55 56 57 58 59 59 59 59 60 59 59 60 Essa dupla paraíba já venceu. Esse é Pedro Cunha Lima, duas vezes deputado federal. Um cara com 34 anos que fez em 8 anos o que muito político não fez na vida inteira. Pedro cuida dos idosos, das crianças com microcefalia, das pessoas em tratamento de câncer e de milhares de famílias. Ao todo, são 41 entidades sociais beneficiadas. Na pandemia, Pedro foi fundamental. Ajudou a manter os hospitais, destinando mais de 80 milhões de reais para a saúde da Paraíba. Na educação, Pedro dá aula, é professor. Presidiu a Comissão de Educação da Câmara e ajudou a aprovar o novo Fundeb, o Fundo da Educação Infantil, que beneficia mais de 810 mil estudantes e garante 540 milhões de reais a mais só na Paraíba. Graças a todo esse trabalho e ao combate aos privilégios, Pedro foi eleito o melhor deputado do Brasil e sete vezes o melhor da Paraíba. Agora, Pedro! Na saúde, Pedro vai botar para funcionar o que já existe, ampliar as parcerias com os municípios e investir na reabertura de hospitais e leitos municipais fechados. Vai garantir recursos do Estado para instituições como o Hospital da FAP, o Padre Zé, o São Vicente de Paulo e a PAI, para ampliar o atendimento às pessoas. Pedro também vai investir na abertura de uma unidade do Hospital Napoleão Laureano no Sertão, para atender pacientes com câncer. Agora é 45! Na educação, Pedro vai fazer parcerias com as prefeituras para abrir imediatamente vagas de creches em toda a Paraíba. Agora é mais emprego! Para estimular a economia, Pedro vai fazer o calendário turístico anual, fortalecendo os investimentos e a geração de empregos no setor em todo o Estado. E para atrair mais investidores para a Paraíba, Pedro vai reduzir o escritório político do governo em Brasília, viabilizando a abertura de um novo escritório em São Paulo, focado em trazer novas empresas para o Estado e aumentar as vagas de trabalho. O Pedro é mais protejamento! O Pedro é mais emprego! O atual governador da Paraíba passou os últimos quatro anos ocupado, brigando com o presidente do Brasil, e isso prejudicou o nosso Estado. Respeito o seu voto e vou trabalhar e dialogar com o presidente que foi eleito pelos brasileiros. Porque é assim que tem que ser. Governador não é para estar brigando, é para defender a Paraíba e trazer recursos federais para garantir obras e investimentos que gerem emprego e renda para as pessoas. É assim que vou seguir em frente, firme e com foco sempre na Paraíba. Espera aí, deixa eu falar que eu sou Lula. Eu sou Bolsonaro. Estamos apoiando Lula. E Bolsonaro. Eu voto em Lula. E Bolsonaro presidente. Eu e minha irmã somos Lula para presidente. E Bolsonaro e Pedro. Eu sou Pedro Cunha Lima. Eu voto em Pedro da Paraíba. Estamos juntos. Quatro e cinco. Eu voto em Pedro. Para o governador eu voto em Pedro. Pedro e Bolsonaro. É Lulinha e Pedrinho, gente. Que coisa boa, a Paraíba já provou que é o governador da Paraíba, independente de quem seja o presidente, está com Pedro. 30 de outubro, 45. Governador é Pedro, 45.